Alô galera, galera do youtuber Olha que bela peça galera, de aço inox 420 De 4 milímetros Uma faquinha aí Especial, meu amigo Clássico Pediu essa faca L mais essa Essa aqui é pra Dezossa Uma faquinha também De aço inox 420 De 4 milímetros A madeira eu coloquei Brucateara vermelha Duas pecinhas Extraordinárias, galera Se você gostou Vamos ver se está cortando Eu afiei, ó Isso aqui pra tirar Pra deslossar, né Pra tirar a cor, ó Peraí Tá atrapalhando, galera Duas peças de aço inox 420 8 milímetros de espessura Se você gostou Comentem aí Compartilhem nossos vídeos Dê aquele like Se inscrevam em nossos canais Nos ajuda Que a cada dia nós possamos Prosperar mais nos nossos canais Beleza, galera? Um abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau